Oi, criançada! Tudo bem com vocês? Sou a professora Jennifer de Karatedô e hoje vamos dar início a mais uma videoaula para a etapa 1 e 2, tá bom? Então, vamos lá. Diz que e os. Hoje nós vamos começar a aquecer o nosso corpo, tá bom? O que eu quero que vocês façam? Lembra lá no projeto que nós fazíamos os animais? Vamos recordar ele um pouquinho. Nós vamos fazer o sapinho. Vocês lembram do sapo? Então, vamos lá relembrar. O sapinho pula para frente, vira e volta. Esse é o sapinho. Agora nós vamos fazer o pato. É um pouquinho mais difícil. Vai dobrar as pernas. Ou põe a mãozinha na cabeça ou põe a mãozinha para trás. Quero que vocês desçam bem o corpo, hein? E força na perna, vai. O patinho. Aí volta. Muito bem. Esse dói a perna, não dói? Agora nós vamos fazer a aranha. Vamos lá. Será que vocês lembram da aranha? Vocês vão de frente. E volta de costas. Essa é a aranha. Certo? Puxa o ar para o nariz. Solta pela boca. Cheira a flor. Apaga a vela. Muito bem. Para terminar o nosso aquecimento, vamos fazer cinco polistinetos. Vamos lá. Lembra que eu ensinei. Quando abrir a perna, levanta o braço. Quando descer a perna, descer o braço, perdão, junta as pernas. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Muito bem. Respira para descansar. Descansou? Então vamos fazer a nossa aula. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho de equilíbrio. A sensei vai pegar a faixa. Vocês podem pegar ou o barbante ou uma cinta, tá bom? Não tem problema se não tiver a faixa. A sensei vai colocar aqui no chão. Deixa ela bem esticadinha. A sensei colocou a faixa aqui no chão. Deixa ela bem esticadinha. Nós vamos pular de um lado para o outro. No projeto, em umas aulas, a sensei falava que a faixa era a ponte, que nós tínhamos que passar por cima e não poderíamos pisar para fora, porque era o rio. E no rio tem o quê? Tem jacaré, tem cobra, tem lagarto. Então a gente tinha que ter equilíbrio por cima. Hoje é diferente. Hoje a nossa faixa, nosso barbante, cinta, é um buraco. E nós vamos pular desse buraco. Não pode pisar no buraco, senão você vai cair e machucar. Você tem que pular de um lado para o outro. Fácil, não é? Mas vai ser com uma perninha só. Vamos lá. Levanta uma perninha. Pula para um lado. Não deixa a perninha cair, hein? Equilíbrio. Pula para o outro. Pula para o outro. Equilíbrio. Pula. Volta. Pula. Pula. Não pode pisar no buraco, hein? Senão você vai cair. Pula. Pula. Conseguiram? Vamos fazer mais uma ida e mais uma volta. Pula. Equilíbrio. Pula. Muito bem. Vai. É o final, hein? Agora volta. Pula. 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 Aê. Muito bem. Conseguiram? Isso aí. Bom. Hoje a nossa aula foi mais trabalhando o equilíbrio. No começo fizemos para recordar os animais, tá? E agora no final vamos fazer o nosso alunamento para encerrar. Abra um pouquinho as pernas. Põe a mãozinha lá no meio. Não pode dobrar o joelhinho, hein? Deixa ele esticado. Subiu. Estica o bracinho, joga para o lado. Um para o outro. Muito bem. Pessoal, espero que vocês tenham se divertido um pouco e gostado da aula da ciência de hoje, tá? Nos vemos na nossa próxima aula. Um beijo e se cuidem, viu? Os. Um beijo e se cuidem. Tchau.